e olha aí rapaziada que quem fala é o beck hall e o destaque da semana eu vi uma matéria nas redes sociais gente ó eu peço até desculpas sei que é chato comentar é sobre esse assunto né até porque o google já faleceu faz três meses mas como é uma celebridade que foi muito importante aqui para o nosso brasil sempre a alvo de comentários esteja de vivo ou morto seja qual for o artista sempre tô comentando eu vi uma matéria aqui eu não vou jogar no hoje pede não vou olhar a matéria direto do site dizendo só não sei o que estou dizendo em primeiro lugar para as desculpas é que não sou que estou dizendo eu só vou ler a matéria tá é o seguinte ó eu vou ter o site é o site que teve foco olha só preste atenção na matéria google tem namoro com ator da globo exposto mama brusqueta entrega o nome e assumir tinha que fingir bom é o seguinte ó é bom gente ó google teria eu só já sabia faz tempo ó faz tempo que eu sabia disso aí ó google teria namorado marcelo augusto quem é que não sabe que o namorou o marcelo augusto né quem é que não sabe todo mundo sabe que eu já foi namorado do josé augusto é marcelo usa aliás né google teria namorado marcelo augusto que ficou famoso em programas de humor da globo segundo revelações bombásticas de mama brusqueta né bom mama brusqueta fez revelações íntimas sobre google e confirmou um humor que rodava a vida pessoal do apresentador antes mesmo dele morrer segundo a colunista o colunista o falecido apresentador tinha um romance com o ator marcelo augusto né quem é que não sabia disso gente é quem gosta de acompanhar canais de fofoca de fofoca como meu já sabia que o marcelo augusto né é tinha um romance com google né de acordo com entrevista é do podcast super sônico mama revelou que o comunicador namorava o humorista e os dois até tinham fotos juntos o problema é que o a o convers do que o conver dorismo fez com que o artista é esconder se suas relações amorosas ao longo da vida o google teve outros namorados mas a relação com o ex turma de dia era de conhecimento de muitos né acabei de falar agora muita gente sabia que o último caso amoroso com marcelo augusto apesar disso o apresentador não se limitava a viver é relacionamento por isso dava mais intenção para a carreira aliás dava e para mama brusqueta o maior desafio de google era esconder sua orientação sexual para o público que já trabalhava em um programa que tinha apelido familiar ele não teve oportunidade de assumir primeiro porque ele não quis e apresentava um programa de família era tudo resguardado então você tinha que fingir era obrigatório a valer a famosa do melhor da tarde da band e eu tô aqui ó relações com a mãe que não interessa então tá aí então tá aí né a mão brusqueta que agora tá na band disse aí né que o google teve um caso com o o ator e cantor marcelo augusto vem ó ó ó ó não é de hoje não né já faz tempo você já sabia muita gente já sabia que o marcelo augusto e o google acabou era um namorado né e tá bom então é e você o que acha deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ative o sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do e até mais